Aí vai pegar a casa aqui, ó Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Caralho Tá bom, se eu falei isso não me merda Ae, caralho Bom dia, cara É boa noite, mano Ae, caralho, bom dia Boa tarde, boa noite Pra quem tá assistindo aí O vídeo monstro, mais um rolê nosso aí Life Saturday Hoje a gente vai encostar ali Cusão no paredão, monstro Tá aí o meu parceiro Johnny Aqui, ó, trocamos de carro É, agora a gente tá com um monstro É, trocamos de carro Meu parceiro Tirinho Tirinho A gente vai dar um colo ali, pera aí Termina o carro aqui Depois desse aí, pode ir embora A gente vai dar um colo a monstro ali Deixa eu ligar aqui uma luz a mais aqui, pelo menos Ae Ae, cusão, tá com aquela iluminada A gente tá com o flash ligado porque tá à noite A gente tá gravando no celular mais uma vez Ae 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 Então ela ainda vai custar ali na casa da Ketis ali também ali pra buscar ela Mais uma vez o Manu baixou a porra do carro e o carro tá pulando pra caramba Porque também não tá assim É fixa caralho, isso que é o que? E eu só não vou filmar a rua senão a pessoa vai achar que nós é louco Porque esse preste é ligado aqui O cara já passou, ele já ficou meio olhando Tá bom, claridão dentro do carro, né? Tipo como? É escuridão que nós estamos Só o pretinho aqui que tá... Só o pretinho aqui que não tá ali mesmo Tô enxergando minha rua também Segue nós aí Deixe seu like No Facebook Não vou mais nos divulgar as redes sociais aí Vai tá tudo embaixo aí na descrição desse vídeo E aí curte, compartilha Que a gente agradece Quanto mais like aí vocês der A gente sabe que você está gostando do vídeo Ainda vai gostando mais Desculpa, demora Isso Ainda vai gostando mais E a demora é porque Nós estamos parados aí Mas agora a gente está de volta aí No grau puro Nessa puro aí E agora Vamos postar vídeo Frequentemente aí Numa semana Nossos rolê monstros Espero que vocês gostem Pum Toda semana tem um rolê Toda semana agora Toda semana tem um vídeo É Nós deu nossos rolê Antes Só que ele só não gravou Porque não pode É Mas agora não pode Você tem que fazer 18 logo É De novo Do Brasil Menino de gravatividade De novo Caralho A memória acabou A memória acabou Que pariu Minha memória acabou Mas a gente está de volta Aspiciosamente Aspicioso Porque Vida E aí Logo mais Vai ter os eventos Os eventos Os eventos de carro De novo Evento domingo Agora Expo Sold E a gente vai ver aí Vai ter aquela descida Depois do novo De novo Que o carro De novo É Aquele dia A gente só não colou Porque né Nossa amiga Até Felipim Está até de prova Que o carro quebrou Infelizmente Como o carro é velho A moça Quebrou Está de bora Está de bora A gente foi empurrando o carro Fiquei derrindo o carro Até hoje Foi que não deu Para me pagar o carro ainda Que na verdade Eu não achei mais o cara Né mano Eu acho que o cara Nem mora mais lá Eu me falou Caralho Mas a lógica Eu tomei agora De 70 contos Foi tão grande Que eu não vou nem Mais ver a oficina Já era É isso É isso Eu não achei mais o cara Lá não É a vida dos dogmãos É a vida dos caloteiros Mas é Mas se achar ele um dia Eu pago ele Não quero ficar mais lá Mas é monstrão Ele vai encostar Eu vou dar uma parada Aqui no vídeo Porque essa bateria Está só por Deus Cachoeira Aí eu vou dar uma parada Aqui galera Daqui a pouco A gente tamo de volta Fiquei com o vídeo Aqui na rua E se a gente tamo de volta Exponda essa porra De like aí Que é nóis Tamo de volta O Stockball da Vila É nóis Swat Eita Pega Tinerai Tinerai Não Mas os caras não lembram não Aí caralho Saindo do baile Aqui não deu pra filmar lá dentro Tinha que mostrar o papelzinho Eu lembrei o bagulho É porque você faz a conversa da minha Bota aqui a minha mãe Dez e novembro Tá porra Tá dobrado Tá dobrado É isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso aí mesmo É isso não é É É o meu amarelo Olha ele aí Valeu hein chefe Você é louco louco Perdeu bagulho Falou Dari Falou 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 Tranquilo Falou 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 Olha aí, nós não vim na perna aqui e na perna aqui na Eu tava falando com o perninho aí Mano, eu vi o coifão daquele dia, Cacau Conta essa história aí, direito Olha o mano da moto daquele dia aqui, ó No vídeo passado, esse mano aqui, ó É, tá achando que o mano tirinho no fundo, Cacau É, eu vi logo meto, ele falou, ó, usar aqui, mano Ele tirou, ó, mara, tá não A galera aqui pra lá é 40, voltando é 80 A galera tá voltando pra casa, agora, a voz é bem É 40 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 Não vai em nada ali Não vai em nada, caralho, cê é louco Vai ligar aqui que tu tá ruim pra ver Fala, tá bom É igual que ninguém dó Obrigado.